Música O governo do estado por meio do INDEA divulgou durante essa primeira semana de novembro a campanha estadual de atualização do estoque de rebanhos obrigatória em todo o território brasileiro. Os produtores rurais que não se atentarem a essas datas poderão ser multados em até mais de 6 mil reais. Agora durante o mês de novembro os pecuaristas estão sendo convocados a vir realizar a comunicação do estoque dos seus rebanhos. Então para aqueles produtores que possuírem bovinos, búfalos, que possuírem aves comerciais, suínos também de grandes tecnificadas, entre outros, deverão estar realizando essa comunicação. E eles deverão utilizar duas formas para essa comunicação. Utilizando o módulo do produtor, que muitos produtores têm acesso, e ouvindo presencialmente no INDEA. E devem trazer todas as idades dos animais existentes, todas as informações, inclusive de outras espécies existentes também na propriedade. Esse levantamento é essencial para a defesa sanitária do animal, permitindo o planejamento adequado de ações de saúde pública. É o que explica a médica veterinária. O Ministério da Agricultura publicou um plano estratégico 2017 a 2026, no qual prevê a suspensão da vacinação contra a febre aftosa. E isso já foi feito desde o ano de 2022, no mês de novembro, que foi a última campanha de vacinação contra a febre aftosa. Mato Grosso suspendeu essa vacinação e deu continuidade a esse plano estratégico, substituindo pela comunicação de estoque de animais. Então, um dos passos previstos nesse plano seria dar continuidade a esse processo de certificação, reconhecimento internacional da certificação para a febre aftosa. Então, o Brasil está pleiteando essa certificação de país livre da doença, febre aftosa, sem vacinação. E uma dessas etapas, como eu disse, seria fazer essa sistemática campanha de comunicação de estoque de animais. E com esses dados, utilizar para as ações de defesa sanitária animal.